Bom gente, é claro que o YouTube não permitiria a leitura do texto de Fagan aqui, então eu coloquei a gravação completa no Rumble, entrem lá no meu Rumble, se inscrevam por lá, me acompanhem por lá e ali vocês vão poder conferir este vídeo na íntegra. Vocês também podem ter acesso ao texto completo do Myron Fagan, bem como a própria gravação de áudio que ele fez e a vários livros dele no meu Patreon. Torne-se o meu patrono e você terá acesso a esta matéria completa, bem como a centenas de conteúdos exclusivos. Então é isso gente, de qualquer forma dê um like, compartilhe, inscreva-se, ative as notificações, torne-se membro e me siga nas minhas redes. É isso aí, valeu gente, conto com a compreensão de todos e até mais.